Momento Saúde Vacinação agora, vamos conferir os números aqui no telão? Olha, até agora o Ministério da Saúde já distribuiu mais de 82 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. As doses aplicadas ultrapassam 49 milhões 260 mil. As pessoas que tomaram a primeira dose totalizam 33 milhões 374 mil 237 e as pessoas que tomaram as duas doses da vacina ultrapassam 15 milhões 885 mil. Lembrando que todas essas informações você pode encontrar no site localizassus.saúde.gov.br.